Vamos lá para a apresentação do atacante Nilson, número 39, que vai apresentar hoje novamente ao superintendente de esportes do Santos, Dagoberto Fernando Santos. Bom dia, Dagoberto. Bom dia, bom dia a todos, obrigado pela presença. Hoje o dia nós queremos apresentar o Nilson, que vem fazer parte do nosso grupo de atletas para essa temporada de 2015. Desejamos a ele sucesso, que seja bem-vindo na composição do grupo, no clube, e esperando que você reedite aqui o bom futebol que você vinha praticando. Obrigado. 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 Fechou, pessoal? Vamos lá para as perguntas? Quem inicia com as perguntas, por favor. Nilson, você chega num clube que costuma apostar em jogadores que se destacam por clubes menores, né? O Santos, né? Porém, você chega num clube que tem bastante concorrência no ataque, né? Queria saber qual a sua expectativa nesse início de trabalho e até quando vai o teu contrato e a tua ligação com empresários, né? Qual foi o empresário que trouxe você? Primeiramente, boa tarde a todos. Eu sei que chega numa equipe muito grande, que é o Santos, concorrências, né? Jogador da seleção brasileira, que é o Ricardo Oliveira, o Gabriel subiu da base, que é uma joia aí que está sendo lapidada, que tem um grande talento. Uma concorrência boa e eu vim para somar. Quero ajudar quando o professor Marcelo puder contar comigo. Estarei à disposição para poder ajudar a equipe. E quanto ao vínculo aqui, meu contrato vai até dezembro, através de investidores e do meu empresário do Rio e também um de São Paulo, que é o Magrão e o Anselmo. E fechei vínculo até o final do Brasileão, que é em dezembro. Isso. Aqui no FUN, primeiramente, bem-vindo, né? Eu queria saber de você qual foi a sua trajetória no futebol, você começou aonde, como é que foi chegar até aqui ao Santos e como você foi recebido pelos jogadores aqui do elenco? Certo. Eu comecei na portuguesa de Desportes, em São Paulo, com 11 anos de idade. Fiz uma peneira e fiquei até os 18. Aí fiz uma taça em São Paulo, onde me destaquei e fui vendido para o Vasco da Gama. Assinei contrato de cinco anos. Em 2010, eu joguei a Série A. Alguns jogos e, dali então, fui emprestado. 2011 para o Criciúma, 2012 para o Anaclube, 2013 para o Bragantino. Ano passado é o Boa Esporte e também o ICASA. E esse ano eu atuei pelo São Bento. O Campeonato Paulista foi onde o Santos me viu e me trouxeram para cá. Como você disse agora, o Santos te analisou ali por aqueles dez jogos do São Bento, principalmente. E parece que quem gostou mais da sua atuação foi o Serginho Chulapa, auxiliar, mas que é um ex-centroavante. Você chegou a conversar com ele sobre isso? O que ele gostou no seu futebol? Conversei. Conversei muito com ele no primeiro dia que eu cheguei. Ele veio, me passou tranquilidade, falou, conto com você. É um jogador que está difícil hoje no mercado, que é o centroavante, que ele que segura a bola. E ele me passou bastante tranquilidade. Foi recebido muito bem. E procuro ajudar a equipe do Santos a conseguir as vitórias e ter um sucesso aqui no Santos. O Nilson, boa tarde. Queria que você falasse um pouquinho mais das suas características, desse seu estilo de jogo. E o quanto é difícil? O Luciano já te perguntou, mas eu repito. A princípio, o Santos joga só com um centroavante. Joga só com o Ricardo Oliveira, que é o cara, que é o artilheiro do time na temporada, o jogador que tem se destacado. O quanto é difícil concorrer com um cara como esse? É verdade. O Ricardo Oliveira é um grande jogador, igual eu falei no começo da entrevista. É um jogador de seleção brasileira. Não foi à toa que foi o artilheiro, o melhor jogador. E conseguiu ajudar o Santos a conseguir o título do Campeonato Paulista. Eu chego com uma responsabilidade muito grande, mas tranquilo. Sei a capacidade do meu futebol que tenho e pretendo em breve poder mostrar para todos. O quanto é o seu caráterismo? É, sou um jogador que seguro bem a bola lá, faço pivô para quem vem de trás. Sei também sair da área, sou finalizador de cabeça, esquerda, direita. Eu não tenho dificuldade e sou brigador lá na frente. Gosto de estar brigando com os zagueiros para poder abrir espaço para os jogadores de beirada e para o meio estar infiltrando.